Convido agora para a próxima palestra, com o tema agrotec e aplicação de tecnologia na fabricação de adubos de precisão. Palestrante Vinícius Mered. Empresário de Curitiba, Paraná, CEO na Mered Corp, Holding, que atua a mais de 15 áreas diferentes, em destaque para áreas de agro. Indústria de fertilizantes, organominerais de precisão, biológicos e polímeros. Tecnologia, mercado financeiro, gestão ambiental, eficiência energética, destinação de resíduos e cativação. Boa noite, boa noite. Primeiramente, obrigado pelo convite do pessoal da REAC. Para mim é uma novidade, está dando uma palestra, bate-papo com o pessoal do agro. Eu lido no mercado financeiro há muitos anos e, de um tempo para cá, eu entrei nessa área do agro. O pessoal comentou algumas áreas onde eu atuo. Eu atuo em 14, 15 áreas. E duas delas a gente tem uma sinergia muito grande com o pessoal da REAC. Uma delas a gente tem uma área de compostagem em Santa Catarina e Rio das Antas. E a segunda eu tenho uma indústria de adubo orgânico mineral de precisão em São Tomé. Fica ali a 15 quilômetros de Cianorte. Não, 100 quilômetros de Maringá. E bastante coisa que a gente vai acrescentar aqui. O Tiago já falou. E a gente vai dar um viés complementar. A história aqui do nosso adubo que a gente faz tem 300 anos. Desde o Japão, onde o imperador Sakura Maki fazia uma grande apologia às culturas e algumas inovações do campo. E isso foi passado de ano em ano para várias pessoas. Para vários outros imperadores, da família ou não. E aí começa a história da empresa. Na década de 20, 30, nasceu um imperador chamado Energiro Asanuma. E esse imperador botou muita energia nessa parte do agro. Ele ensinou isso para o filho dele. E assim foi passando sucessivamente. O Energiro, em 61, se eu não me engano, ele foi assassinado em público. Quando estava dando um discurso no Japão. E tomou uma espadada. E tem inclusive no YouTube, para quem quiser ver. E a família do Energiro pegou. Eles tinham esse segredo. Como eles faziam essas culturas. Eles plantavam lá no Japão. E esse segredo, hoje em dia, está aqui para vocês. É o Adriano. Se você fosse pegar, seguir a sucessão do Império Japonês, o Adriano seria o imperador do Japão. Se não tivesse tomado o poder. Vem aqui, Adriano. Vamos explicar um pouquinho de todo o conhecimento que você trouxe aí do familiar. E vamos trocar, para mim, mais um bate-papo com vocês. Vou dar um... Como eu sou do mercado financeiro, vou dar um enfoque no que eu entendo que está acontecendo hoje na questão da Rússia. E dessa guerra com a Ucrânia. Alguém tem o microfone? Boa noite para vocês. O que eu entendo do cenário atual? O que aconteceu? O que eu aprendi nessa área do agro? A gente acompanhou toda essa subida dos químicos. Tanto do ano passado, quanto de agora. A gente tem químico que saiu ali da casa de 4,5 e foi para mais de 6. Se você pegar o KCL. E vai subir mais. Segundo a notícia que vocês leem em jornal, vocês vão ver que todo mundo está falando que não tem limite para crescer esse preço. Esse preço vai aumentar até que os Estados Unidos parem de querer boicotar a Rússia e não deixar a Rússia fazer a exportação para cá. A exportação está acontecendo, de forma devagar, mas eles não conseguem receber grana. Aí o sujeito tem que ser um pouco mais articulado e ver como é que ele vai mandar esse dinheiro para a Rússia, para a Rússia mandar o químico para cá. E é aí que você vê outras fontes alternativas. O Thiago citou algumas, existem inúmeras outras. Depois eu vou falar algumas, seis, sete exemplos para vocês. A questão das rotas alternativas. Não é só a Rússia que é responsável por toda a exportação para o Brasil dos químicos. A gente tem bastante outras rotas alternativas, pode vir de vários outros lugares, pode vir aqui da região de Peru, Bolívia, ali na tripse fronteira. O pessoal não gosta muito de trazer de lá, fala que compra um produto e vem outro. A gente não tem nenhuma experiência com eles, então não posso dar uma opinião minha. A gente pode falar também de 23% dos 15,1 bilhões que o Brasil importou no ano passado foi da Rússia. Em segundo lugar, a gente tem com 2,1% a China, 1,6% Marrocos, 1,5% Canadá e 0,8% dos Estados Unidos. E essa lista a gente pode engrossar com o Irã, África do Sul, com o pessoal que traz lá também, e vários outros países. Se não me engano, lá na época de 90, o Brasil, naquela época, utilizava mais as fontes que eles tinham internamente do que externamente. E hoje isso aqui é um abismo. Outras informações legais que posso trazer para vocês aqui relacionadas à importação e exportação do Brasil em relação à Rússia. o que aconteceu nessa inversão que aconteceu nos últimos 10, 11 anos. A gente tinha uma... a ver essa disparidade das curvas. E aqui o que aconteceu com a Ucrânia? A Ucrânia não tem grande expressividade com o Brasil, essa importação e exportação, esse trade. E para ela é só consequência, tanto de mortes, de destruição e assim por diante. Aqui os pontos alternativos que eu conversei com vocês, Alian. Os minerais nacionais, assim como o Tiago falou, tem pessoas que queimam no mercado o pó de rocha. Então, esse termo é um termo talvez mais adequado para ser utilizado no dia a dia. O foliar às vezes é queimado e o órgão mineral também é queimado. Pô, não vai descer na máquina. A gente passou o videozinho para o Tiago, mas aqui era essa semana agora, caindo na máquina. Acho que foi de segunda-feira esse plantio que a gente acompanha. A gente acompanha quase todo o plantio do pessoal que compra uma quantidade expressiva conosco de adubo. A gente faz lá... a nossa equipe técnica vai lá receber o adubo junto com o produtor rural. A gente faz todo o acompanhamento com análise de solo, no começo, durante e depois. Analisa o produto do nosso cliente também. Porque, dada a informação... E eu tenho uma empresa de tecnologia e a gente sempre defende isso. Os dados são o novo petróleo. Então, se você tem dados, tem que colocar numa planilha, tem que tabelar e saber exatamente o que você está fazendo, onde você está acertando, onde você está errando. Isso, no setor público, é importantíssimo. É importantíssimo o gestor público saber o que a população dele precisa, quando ela precisa, e tornar e chegar ao objetivo de pegar e, talvez, até trazer de novo a administração direta, de dar um pouco de voz para o público. Aí a gente segue ali com vinhaça, precisa de caldeira, que a gente pode extrair o potássio. As fezes do porco, é um negócio bem interessante, que acontece o seguinte. Quando o pessoal faz o biodigestor, sobra lá um pouco do produto. E esse produto, se você tirar a água dele, você pode fazer um segundo processo e você consegue fazer a extração de potássio e fósforo de lá. Aí tem que pegar e fazer outros exames. Esse projeto foi um projeto que foi iniciado por algumas pessoas que trabalharam no Parque Tecnológico da Itaipu. Hoje em dia não trabalham mais lá. Então, essa pessoa, eu conheci ele, ele estava indo, se não me engano, para a Holanda, conhecer a máquina que fazia isso e ver a viabilidade econômica desse processo. E tem um outro processo também, que, novamente, o PTI estava, acho que na Áustria, não, na Suíça e na Alemanha esses dias, e foram ver uma máquina que captava o nitrogênio do ar. Então, é o primeiro passo para você pegar e recuperar o nitrogênio e jogar no solo novamente. Então, quem somos aqui? Quem é o Vinícius e o Adriano na ordem do dia? A gente gosta de falar que a gente é um alquimista do agro. A gente pega e faz a fórmula perfeita para trazer a máxima produção para o solo. E é isso que todo agricultor quer. É isso que toda pessoa espera, para a gente minimizar, inclusive, o grande aumento do preço do alimento que a gente está tendo hoje, por culpa desse aumento também do valor dos químicos. E a consequência primordial disso aí é a fome. Então, para o agricultor, vai ter prejuízo? Não, não vai. O pessoal do químico, não, não vai ter prejuízo. Quem vai ter prejuízo é quem está lá na ponta. Quem vai ter que pagar mais caro no arroz, quem vai ter que pagar mais caro na soja, e assim sucessivamente. Então, a gente vem acompanhando a evolução da agricultura com o passar dos anos. Então, desde o pessoal do tempo ainda da atração animal, na agricultura 1.0, e toda a sucessão. Hoje em dia, a gente vê muita coisa interessante a partir de robotização. E até hoje ainda tem máquina que pega e faz, pega o perfil do solo, pega lá o que está precisando, faz as análises e joga mais adubo aqui, menos ali, assim sucessivamente. Tem outro sisteminha que foi desenvolvido também no PTI, na Itapu, que chama-se SpotEye. Isso aí do José Renato, projeto, desenvolveram juntos lá. O que o SpotEye faz? O SpotEye pega imagem de satélite e mapeia cada dois dias, ele passa em cima da área e vê quando está quase colhendo. Avisa o pessoal que tem as CPRs vinculadas à área e fala, olha, está quase colhendo, fique esperto e vai lá. Então, esse projeto é bem legal do José Renato. E várias outras coisas que a gente pode ver hoje em dia também. Veículos automatizados. Hoje em dia, o cara está ali para dar um controlezinho. A gente vê bastante coisa no Instagram, o pessoal filmando, que nem mexe mais o joystick, deixando o piloto automático e senta a bota. E, hoje em dia, também, para mim, o principal e primordial é o adubo de alta performance. E como é que a gente faz isso? O Adriano, ele começou, quando ele morou no Japão, de 1995 a 1999, e lá ele aprendeu muito sobre essas culturas. O que fazer, quando fazer. E muitos japoneses saíram do Brasil na década de 1990 e foram para lá e aprenderam lá. Então, por isso que você vê, tem vários japoneses alquimistas. Tem bastante gente, tem pessoas que são do Paraná, que estudaram junto lá, quando criança, e voltaram para o Brasil. E tem gente que continuou lá. Então, o Adriano, quando ele voltou para o Brasil, ele foi dar sequência às culturas da família, ele foi procurar um adubo e não tinha o que ele aprendeu a fazer lá. Não tinha nada pronto. Então, o que ele fez? Ele começou a desenvolver em casa. Pegou e criou um organo mineral em casa. Pegava e fazia para ele. O vizinho começou a ver a lavoura dele performando muito mais que os outros. Começou a ver. Peraí, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Por que você está performando? Por que não choveu? E você está lá com a sua planta bonita e a minha está aqui no chão? E aí o Adriano pegou e começou a produzir. Começou a vender para os vizinhos. Começou a alugar o espaço em fábricas para fazer a produção no contraturno. Levava os insumos, fazia o produto. E aí foi quando a gente se conheceu. Ele falou, pô, Vini, vamos comprar uma fábrica. A gente tem uma aqui em Cianorte, em São Tomé. Ela faz só o orgânico, mas eu sei como transformar isso aqui no organo mineral. E sentamos a bota e hoje em dia a gente está com um projeto de expansão gigantesco. Eu espero encontrar vocês aqui no ano que vem e falar que a nossa fábrica maior, que é o Superbac, ano que vem. Depender de mim, do projeto que a gente tem pronto, vai dar certo. E eu acredito que vai dar certo. E aí o que a gente está pegando aí, hoje em dia, a gente está fazendo venda via qualquer tipo de B2C, B2B. A gente está em cooperativa já fazendo venda do nosso produto. A gente está com o projeto de expansão para o Paraguai ainda esse ano, para a safra de soja lá. A gente foi criando várias coisas dentro do estado do Paraná. A gente tem um projeto que a gente vai desenrolar junto com o pessoal da Secretaria de Agricultura. São dois projetos. O primeiro deles é um projeto que eles vão dar educação para o pessoal que mora na região do Rio, lá em São José dos Pinhais, perto de Curitiba. E eles vão fazer 30 fazendas com o auxílio do Boticário. E nessas 30 fazendas, o que vai servir? Eles vão pegar esses beirinhos que fazem a plantação de hortaliças, frutas e verduras e vão dar uma educação para essas pessoas do que eles têm que fazer, de como eles devem fazer, indicação de como fazer o manejo de alguma coisa ou outra. E ainda vão ceder o adubo para essas famílias. Ou comprar o adubo via licitação e depois fazer essa sessão para eles. Esse é um dos projetos. O segundo projeto, cada pessoa, não sei se é nacional, regional ou municipal, mas cada pessoa que gera 200 quilos por dia de dejeto, ela tem o dever de destinar. Então eles querem fazer dentro do SEASA, lá em Curitiba, um campo de compostagem onde eles não precisam ir longe para destinar o que sobrou, o que vai estragar. Eles vão fazer um composto lá, um adubo orgânico lá. Aí vão trazer os outros instrumentos necessários, casca de árvore e tudo mais que é necessário para fazer a compostagem, trazer as bactérias para fazer o processo de aceleração desse processo e vão pegar e gerar adubo lá dentro também. Ou vão doar ou vão vender. Então esse é um outro projeto que a gente está desenhando junto com o pessoal do SEASA, aqui do Paraná. O que a gente faz no nosso processo de fabricação? É um picadrão. Manda a volta. O processo nosso, na realidade, começa antes da fabricação. O cliente me procura, eu quero um adubo seu. De repente, a gente aceita um pedido de fórmula que o agrônomo dele receitou. Quando não, a gente vai, faz a coleta, vê o que precisa para aquela correção de solo, vê a extração da cultura que vai ser implantada. E para fazer essa receita para eles. É exatamente o que o Tiago falou ali. A gente faz o básico bem feito. Então, após isso, a gente analisa a biota do solo dele também, que eu acho que pouca gente faz isso. E, a partir disso, como foi falado ali, que tem várias fábricas de organo mineral. Existem fábricas e fábricas. O próximo passo nosso é uma seleção desse material que a gente vai usar. A gente sabe que se a gente jogar um material que não foi compostado no solo, em vez de ajudar, ele vai atrapalhar. Então, a Embrapa diz que a relação CN tem que ser, no mínimo, 20 para 1. Nós trabalhamos com abaixo de 10 para 1, para ter uma certeza que esse material está bem compostado e poder entregar um produto de qualidade. Após isso, a gente procura saber também quais os outros defeitos que tem ali naquela área. Se tem nematóide, se tem bastante fósforo fixado, que é uma outra questão que surgiu aqui. Da parte biológica que a gente agrega nesse fertilizante, se dentro de dois meses ou seis meses ele ainda vai estar vivo. Essa é uma tecnologia que foi trazida de lá, lá do Japão, no caso, que a gente desidrata esse material. Esse material, na realidade, se ele estiver na sua forma líquida, que ele está se multiplicando, ele não demora nem isso. Em 30 dias, dependendo da temperatura, ele morreu. Mas, em forma desidratada, ele vai estar em dormência. Ele só vai voltar à atividade quando ele estiver acima de 20% de umidade. Então, é dessa forma que a gente consegue garantir. E até o Tiago comentou algo ali que não tem estudo para comprovar isso. Eu convido ele a verificar isso com a gente lá na fábrica. A gente tem material lá que está há um ano guardado lá na fábrica para ele poder analisar esse material e certificar isso. Até um terceiro certificar isso para a gente, que esse material ainda está viável para uso. E aí, o que acontece? Quando o pessoal chega para mim e fala eu quero um 4-14-8. Não, tudo bem, eu vou te entregar um 4-14-8. Mesmo assim, a gente pede análise. Por quê? O solo do Tiago vai ser diferente do solo do Vinícius. Tem muitos microelementos que são faltantes e um que não é no outro, que a gente agrega nessa mesma formulação. Então, seria mais ou menos esse o nosso processo de fabricação. E depois a polimerização, que aí entra em uma outra questão que o pessoal falou aqui, que é a falta d'água. Essa polimerização é para quê? É justamente para reter a água no radicular da planta. Inclusive, tem aqui o que a gente trouxe para fazer para vocês ao vivo. Aqui a gente colocou que tem um adubo que passou por esse processo e se é transformado num polímero. Então, vocês podem brincar e tudo mais. Vou fazer aqui um ao vivo para vocês verem em loco. Obrigado. Na realidade, você pode pôr bem menos ali que ele vai absorver tudo. E não vai reter só a água, ele vai reter os nutrientes ali no radicular também. Tem casos que a gente acompanhou que ficou lá 50 dias, ainda a terra, o adubo ainda meio úmido. Isso aí é bem legal. Para mim, é a revolução. A gente vai participar de um projeto também que está sendo desenhado junto com o pessoal lá da Arábia Saudita, Greening Arábia. Esse adubo do Adriano foi criado para ser um substituto sintético da argila, para plantar em solo arenoso mesmo. O que eles querem fazer lá? O projeto visa pegar e trazer a água, um sal, tirar o sal da água e começar a fazer a cultura na areia, lavada de construção civil ou na areia desértica lá mesmo. Como é que eles vão fazer isso? Eles vão primeiro plantar a gramínea, depois arbusto, depois árvore frutífera e depois sistema de commodity. Eles querem pegar e transformar o deserto em uma área produtiva. Então, se não me engano, são 15 bilhões de dólares que é o projeto que eles querem fazer. Então, eu estava na Expo Dubai esses dias, já começamos as primeiras conversas ali, talvez tenha que voltar para lá para conversar mais com o pessoal e ver como a gente vai viabilizar isso. porque no mercado, a gente está há pouco tempo, então, a gente não é visível ainda nem na mão na nossa região. Imagina pegar e sair de São Tomé, tem 5 mil habitantes, e talvez salvar a fome do mundo. A possibilidade é real, existe. Eles querem criar esse ciclo da chuva lá no deserto. Lá chove muito, 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 muito pouco. É bizarro. Quando chove, eles fazem todo tipo de captação para ver o que é para aproveitar o máximo possível. em Dubai, por exemplo, que era uma superpotência de petróleo, eles já sabiam há muitos anos atrás que o petróleo era finito. Então, eles já estão investindo em outras coisas em Dubai faz tempo. Então, trazendo essa questão de grandiosidade e tudo mais para aumentar o turismo. E aqui também tem um confronto da diferença que você tem quando você vai ter um fertilizante organo mineral, um com NPK, e o que a gente faz, o que a gente agrega para o nosso comprador. Então, análise de solo, todo mundo pode fazer. A seleção da matéria-prima, o NPK não existe. Faz lá o teste quando está fazendo a exportação para o Brasil e pronto, o cara vai pagar por ponto. E o organo mineral já faz essa análise também. E a parte da elaboração da fórmula, que eu acredito só nós, a gente se mexe com isso, vai atrás, vai, coloca o bacilo, testa o bacilo, funciona ou não funciona, o que está faltando, o que vai precisar colocar, e assim por diante. E com certeza a parte de transformar isso em um polímero ninguém faz. Mas a gente sabe que se a gente parar o nosso processo de PID, daqui a dois anos o pessoal está atropelando. No passado, tinha concorrente nosso que só fazia a mistura, o organo mineral só com mistura de grão. Hoje em dia já conseguia colocar no mesmo grano. A gente sabe da importância de ter o pellet um pouquinho mais comprido, um pouquinho mais curto. Cada um vai ser, vamos chamar de folhado, em uma certa velocidade. E um outro detalhe que o Thiago até escritou, quando o cara vai chacoalhando ali o saco no caminhão do organo mineral com a mistura de grãos, nunca vai saber o que vai acontecer. Tem densidade diferente, tem peso diferente. A gente tomou até o cuidado de pegar e cada formulação que a gente faz, seja o de prateleira ou seja uma personalizada, a gente cuida da densidade, porque se a gente não passar a densidade correta para o nosso cliente, depois ele está lá na ponta e fala mal de nós. Eu tenho um amigo meu que planta aqui na região e ele simplesmente falou, pô, o Químico X simplesmente pegou e está tudo empedrado. Eu não compro mais deles. Eu falei, tá, e aí, cara, como é que você cuidou do Químico quando chegou? Umidade, está no tempo, não está? Então, o meu amigo está queimando uma empresa de Químico e falando, olha, tudo empedrado. Pô, peraí, você não cuidou? Você não cuidou quando chegou o produto na tua fazenda? Como é que você está falando mal do cara? E é uma empresa super renomada do Brasil. Eu falei, pô, presta atenção, acho que dá para rever esse teu conceito em relação a eles. O que a gente faz além de colocar o NPK no aumento do grano? A gente coloca os outros macros e micros necessários para a cultura. Então, como a gente pegou e fez a análise do solo, a gente sabe o que está faltando. A gente vai pela lei do mínimo e vai tentando pegar e dar aquela balanceada para tirar a maior caixa produtiva. A gente passou por uma pandemia ou está passando por uma pandemia e muitos escutaram falar quando a pessoa está com a humanidade baixa ou quando a pessoa já é uma pessoa obesa, que ela está com um processo inflamatório, a pessoa tem uma sucessão a pegar e que contrai o vírus. E é assim com gripe, é assim com qualquer coisa. Você vê, um exemplo mais sério, você vê casais que um deles é soropositivo e não tem o contágio. Então, a planta é a mesma coisa. Você tem que cuidar da planta, tem que pegar e deixar a planta o máximo equilibrada possível para você atingir a maior caixa produtiva. E você não for em uma agricultura de precisão, você não vai alcançar isso. Você não vai alcançar isso só jogando o químico na terra, não vai só alcançar isso só jogando o mineral orgânico na terra, não vai alcançar isso só jogando o organo mineral tradicional na terra. Nesse sentido, também, tem alguns outros produtos que você vê de algumas empresas grandes químicas que já estão indo... Pô, peraí, o que eu vou fazer? Vou dar um exemplo aqui. A Yara já comprou planta de adubo organo mineral fora do país. Então, ela já está vendo. Pô, peraí, isso é um mercado. eu vim de outra área e eu observo muito e eu trago muita coisa legal para a empresa. Por quê? Porque eu vivenciei várias relações em outras áreas que o agro está vivenciando agora. Então, o que eu trago de ideia, o que eu trago de inovação para o agro é bem legal. Então, bate-papo com o Adriano, com os nossos agrônomos, a gente conversa, como é que não tem isso no agro? O pessoal não se preocupa. O Brasil é o celeiro do agro. Vai ser o maior exportador de comida no futuro. Põe aí. Mas, para mim, a água ainda está muito atrasada, tem muito para evoluir. E eu vou colaborar o máximo que der e, com certeza, vamos botar o Paraná, se tudo der certo, lá nos Emirados, para poder pegar e fazer isso. Tem outros projetos na África também que o pessoal lá na na costa do Marfim, onde é a maior exportadora, talvez a maior exportadora de cacau, eles não cuidam da terra. Agora que estão jogando calcário lá. Se eu trouxesse aquele da agricultura 1.0, 2.0, onde é que os caras estão hoje? Lá, quando a terra não atingiu X sacas de cacau, eles simplesmente falam essa terra é improdutiva. Pegam a terra do vizinho, dividem por dois e falam agora vocês dois estão donos dessa terra. É bizarro. Então, tem gente que está lá no comecinho ainda. Talvez tenha passado só da atração ao animal. Não sei. Então, a gente traz essa tecnologia, traz os micro e os macronutrientes necessários para a planta desenvolver. Cada um tem sua importância. A gente vai fazer um teste ali da planta, vou pegar e tirar a capivara da planta, vou fazer um hemograma da planta. O que está faltando? O que está acontecendo? O DNA humano da planta tem muitos que se assimilam na realidade. A questão da fixação, Adriano, você que criou um negócio inédito no Brasil da fixação de FBN. de nitrogênio que a gente tem algumas leguminosas, através de pesquisa a gente chegou a conseguir essa mesma fixação em gramíneas com nodulação, igual vocês costumam ver no soja. Com isso, você consegue reduzir bastante o nitrogênio que você teria que pôr nessa planta. a partir da liberação que eu comentei anteriormente, que tem que ter um pédio um pouquinho mais comprido, um pouquinho mais curto. A gente sabe o químico, muitas vezes, é a pastilha efervescente de vitamina C, que você vai dar uma grama de vitamina C para o sujeito de uma hora para a outra, o corpo não vai pegar e fazer a absorção e simplesmente vai eliminar. Até na vitamina C a gente teve uma evolução. Hoje em dia a gente tem vitamina C que é liberada no corpo ao longo do dia de forma grativa. E é isso que a gente vê fora do agro e traz para o agro. A questão das certificações que a gente tem em andamento, a gente tem a certificação em andamento com o IAC, fundação ABC lá da região de Ponta Grossa e outras duas certificações que estão acontecendo também. Tem alguma coisa que a gente vai fazer com os outros protocolos já no algodão lá no Mato Grosso. O Adriano é pioneiro em fixação do DFBN, que nem ele comentou. Ele já desenvolveu vários produtos para empresas grandes do tempo que produzia o adubo no vizinho e assim por diante. Aqui a questão de performance no solo. Se alguém quiser depois eu passo a apresentação, dá para pegar até bloquear e vocês vão ver o que aconteceu no antes e depois desse nosso cliente na fazenda São Pedro. O perfil arenoso de 8 a 14. E aqui a mudança de um teste para o outro. O que aconteceu com o solo? O que ficou no solo depois que a planta foi colhida? E é isso que a gente pega e agrega também. Não é só simplesmente jogar a absorção do químico, ela é muito menor do que o organo mineral. Jogou lá para fazer uma poupança. O que vai acontecer com essa poupança? Vai vir uma chuva forte e vai levar para a poupança? Então vale a pena estudar, vale a pena e ver o que a matéria orgânica que é o boom do mundo, o que a matéria orgânica traz para todo mundo? Hoje em dia muito se fala em crédito de carbono. Será que o pessoal que está plantando vai conseguir usar o crédito de carbono? Fora do país já tem fundos de investimento que já estão investindo fortíssimo nisso. Aqui é um lado a lado que a gente fez na fazenda do Mato Grosso. Depois eu mostro no celular que a foto ficou melhor, mas é gritante. No mesmo dia tem uma cerca dividindo. não é aquela brincadeira que você vê na internet o cara mostrando lado a lado. Ele passa com o trator vazio na área dele já. Ele simplesmente não aduba e na volta ele aduba. O que acontece? Então você vê a tua testemunha que não é a tua testemunha porque a testemunha está do lado. Você vê a própria área que a tua você deu o pé e fez um trambique. Simplesmente passou o teu comprador para trás, o teu cliente para trás e mostrou aquela foto linda, maravilhosa. Beleza, uma área tem zero adubo e a outra área foi adubada com qualquer coisa que adubasse, não sendo em excesso, não matando ali a caixa produtiva, já ia ser um negócio absurdo. Isso aí acontece muito no nosso mercado. Aqui é uma área em Mandaguari. A gente consegue ver bem a diferença da altura da soja. São áreas vizinhas aqui. E tem só uma rua que divide. Só uma rua, né? São uma rua que divide uma área e a outra e a diferença de colheita vai ser gritante. Não choveu muito. Qual que é a expectativa em números? depois desse plantio, choveu 5 milímetros. Para quem conhece a região de Maringá, ali, e pode acompanhar lá o inspo de chuva, Voltou a chover, se eu não estou enganado, depois do dia 2 de janeiro. Ou seja, foram quase 60 dias sem chuva. essa planta foi plantada com polímero na base. Essa outra planta, pelo lado de cima, que ela está menor, era a mesma variedade, foi plantada no mesmo dia, porém com adubo químico só. E... a gente foi... está fazendo o acompanhamento dela, vai ser colhida agora, acho que nos próximos 15 dias, para ter exatidão dos números. vai ser colhido tanto uma quanto a outra. Mas, na contagem de vagem e de pesca que a gente fez, a gente tem uma expectativa de pelo menos oito vezes mais produção. Lógico que isso não é um caso comum, que foi um ano atípico, mas foi o que salvou essa lavoura. a diferença do que aconteceu entre a planta do vizinho e a que a gente pegou e auxiliou na formulação, tem algumas absurdas, a primeira aqui da direita é o desenvolvimento muito curto dela, e a gente leva isso, a gente gosta de pegar e estar com esse material no carro quando vai para algum cliente, porque é muito interessante você ver exatamente que a parte de medição em centímetros, está mais alta, está mais cheia, o que está acontecendo, como é que está a raiz, tem nodulação de nitrogênio na raiz, não, não tem. Tem algumas imagens que a gente fez em uma horta, a gente pegou e adubou uma horta de alface, a raiz parece um gengibre, ou bizarramente a nodulação de nitrogênio. Esse aqui é um outro campo do nosso experimento na Companhia Melhoramentos. O que aconteceu lá? Lá a gente pegou e fez um lado a lado, foi em quatro quatro hectares, o que eles? Quatro hectares? O que? Foi quatro hectares. Exato. Do padrão deles. A gente colocou em torno de 20% a menos que eles de químico, de peso, e eles usavam a formulação 4,30,10. A gente usou a nossa 4,14,8. E a gente vê bastante diferença entre um e o outro. na cana-de-açúcar, se eu não me engano, na 9001, a espécie dela. O que aconteceu? Como choveu só uma estilingada inicial, as duas cresceram até certa altura, e aquela que foi adubada com o padrão deles, simplesmente pegou e começou a ficar esbranquiçada e a nossa continuou verde. E o tamanho delas não desenvolvia. Chove na área, o que acontece? A deles ganha cor, mas parou de chover novamente, ela vai esbranquiçando. Tanto que a gente chegou lá um dia e falou, será que está viva? Ou já era? Esse aqui é um projetinho que deve acabar daqui a uns 3, 4 meses, quando eles escolherem e verem o que a gente agregou, o que a gente trouxe de novidade, e documentar, fazer o protocolo disso. Porque não basta ter só a informação jogada no vento, tem que protocolizar, tem que ver o que foi feito, se teve alguma questão de defensivo, se não teve, o que usou, o que não usou. que vai totalmente de acordo com o aplicativo que o Thiago tem. Ele pega e traz essa informação para a mão do agricultor. E não fica essa informação na mão do agrônomo. Porque às vezes trocou de agrônomo, o agrônomo levou toda a experiência que teve e o cara está a ver navios. É que nem o histórico médico. O histórico médico, o pessoal brinca que deveria ser um banco de dados nacional ou histórico médico. E não na mão do médico só. O sujeito chega lá sem documento, hoje em dia, com a mania de ter CNH digital, o pessoal chega sem documento no hospital, desacordado. Tá, quem que acabou com? Por que já não foi feita a leitura da digital da pessoa para dar a entrada no hospital e já vinha automaticamente o histórico médico? Por que o pessoal não cuida disso? E ali na melhoramento, quando colher, vamos fazer a pesagem e aí vamos ver quanto a gente colheu a mais antes de beneficiar a questão de peso. Depois de beneficiar a cana, o que rendeu a mais isso? Qual foi o impacto de produzir com 20% menos de peso de adubo? Então, esse é um projetinho bem legal que a gente está desenvolvendo também. A gente gosta de desenvolver vários projetos. Tem arroz, gergelim, feijão, tem na mandioca. Na mandioca, não sei se tem foto aí, mas tem uma mandioca, deve ter pelo menos uns 40 centímetros a mandioca grossa lá. O pessoal ainda falou, será que eu vou colher esse ano ou vou podar ali e vou deixar para o ano que vem? E talvez ele deixe para o ano que vem aí. A gente pediu para eles, se você deixar para o ano que vem, vamos fazer o seguinte, vamos colher um pouco agora, vamos pegar e antecipar o adubo, vamos pegar e jogar um pouquinho de químico numa área, vamos fazer um segundo teste dentro do teste. A gente tem essa possibilidade de pegar e colher só no próximo ano. aqui tem a diferença bem grande, isso aqui estava com uns 150 dias a cana. Então, isso aqui é o padrão da usina, isso aqui é o nosso. Então, você vê que o nosso cartaz, a gente estava atrás dessa cana, teve que deslocar para poder saber a altura. a gente gosta de trabalhar com vários agrônomos dentro de casa, então, nossos agrônomos vão até a área, fazem a coleta se a pessoa não tiver análise de solo, acompanham, fazem visita, vão entregar o adubo junto, fazem o checklist para ver se está tudo certo, ver se teve algum problema da carga, do translado. e queria agradecer por ter a oportunidade de estar em uma área que não é minha área nativa, eu formei em direito e formei em contábeis, hoje em dia trabalho muito mais com tecnologia e com água do que qualquer outra coisa, o mercado financeiro ficou em segundo plano, então, eu queria agradecer e estar aqui para responder as perguntas que vocês tiverem, as curiosidades, ali no copinho a gente vê que se eu jogar mais água vai transbordar o fertilizante e depois acho que tem para todo mundo lá atrás para levar para casa, ver, brincar e se quiser mandar analisar para ver se tem a biota, a gente já sabe que tem, mas é legal ter esse contato com vocês e obrigado ao pessoal da Ariac. Então, agora abertas as perguntas, se alguém tiver alguma pergunta para fazer para o Vinícius ou para o Adriano, fica à vontade. Não, é só para o Adriano, eu só sei apresentar e olha lá. Está aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.